Meus amigos, neste vídeo de hoje nós vamos tentar entender uma profecia que foi proferida pelo pastor Gilmar Fiusa. O pastor Gilmar Fiusa é um pastor muito querido e muito conhecido na nação brasileira, e que recentemente ele pregou nos Gideões Missionários da Última Hora. E nesta pregação, ele entregou uma profecia para o ex-presidente dos Gideões por nome de Heuel Bernardino. E esta profecia está gerando uma grande polêmica e muitas pessoas estão sem entender e outras já entenderam a atual finalidade da profecia. Porque na profecia, o pastor Gilmar Fiusa diz que ninguém pode sentar na cadeira de um juiz. Referindo-se ao pastor Heuel e ao pastor Gilmar Miguel, que já está sentado na cadeira da presidência. O que dá a entender é que aquela cadeira ainda pertence ao ex-presidente Heuel Bernardino. Isso está gerando uma confusão, isso está gerando uma grande polêmica, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Nós vamos assistir esse vídeo juntinho, mas antes eu peço para você já deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você não perder nenhuma novidade do que acontece por aqui. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, tá bom? Então, let's go, vamos ao vídeo. Somente quem se reconhece, vulnerável, posso falar? Vou falar. Não banca de mais santão. Não banca de vazão. Não banca de melhorzão. Porque se um dia você cair, Sirineu não vai te ajudar. Porque você não ajuda ninguém. Só você sabe. Só você é. Você é quase a quarta pessoa da trindade. Então você não precisa de ajuda. Mas se você fala, eu não sou, ele é. Eu não tenho, ele tem. Eu não vou, ele vai. Eu não posso. Na hora que você cair. A Bíblia diz que o justo pode cair por sete vezes. Mas não vai ficar prostrado. Deus está levantando Sirineu. Eu estou sentindo Deus aqui. eu estou sentindo Deus aqui, aleluia, vamos ajudar, não vamos matar, não vamos criticar, eu vou fazer o que Deus está me mandando, pastor Euel me dá a mão aqui, me dá a mão aqui, o Senhor te chamou, você está num período de restauração, o céu é teu, alguém não pode sentar na cadeira de juiz, porque o sangue que foi derramado por mim, foi derramado por ti, a graça que foi derramada por mim, foi derramada por ti, esta noite nós vamos pegar na comunhão, a guerra deste homem, e vamos ajudá-lo a chegar a Canaã, olha para quem está do teu lado, e eu vou fazer mais, pastor Zilmar vai lá, por favor, dá um abraço nele, vem cá, vem cá Euel, dá um abraço, é Sirineu, é Sirineu, é Sirineu, é Sirineu, é Sirineu! Bom minha gente, é justamente esta parte que ele pediu para que o pastor Zilmar Miguel desse um abraço no Euel, muitas pessoas estão dizendo que o pastor Zilmar Miguel não gostou muito desta atitude, porque ele é o atual presidente dos Gideões Missionário, e o ex-presidente, que é o Reuel Bernardino, estava ali, e o pastor Zilmar Fiusa pediu para que ele fosse dar um abraço ao ex-presidente dos Gideões. Eu vou deixar você abrir a boca, para dar o maior glória que você puder! É isso que está gerando uma grande poêmica na nação brasileira. Pega, 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 pega a glória, pega a glória, pega a glória, pega a glória, Por que que você continua em cima desse cavalo da exaltação? Não! Irmãs que estão aqui me ouvindo, e no telão e na internet! O Sirineu nos ensina, somente quem se reconhece solidário, é capaz de uma ação solidária, somente quem se reconhece vulnerável. Posso falar? Vou falar, não banca de mais santão, não banca de vazão, não banca de melhorzão, porque se um dia você cair, Sirineu não vai te ajudar, porque você não ajuda ninguém, só você sabe, só você é, você é quase a quarta pessoa da trindade, então você não precisa de ajuda, mas se você fala, eu não sou, ele é, eu não tenho, ele tem, eu não vou, ele vai, eu não posso, na hora que você cair, a Bíblia diz que o justo pode cair por sete vezes, mas não vai ficar prostrado, Deus está levantando o Sirineu, para te ajudar... Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui, Aleluia, vamos ajudar Não vamos matar Não vamos criticar Eu vou fazer o que Deus está me mandando Pastor El El me dá a mão aqui Me dá a mão aqui O Senhor te chamou Você está num período de restauração O céu é teu Alguém não pode sentar Na cadeira de juiz Porque o sangue que foi derramado por mim Foi derramado por ti A graça que foi derramada por mim Foi derramada por ti Esta noite nós vamos pegar Na comunhão A guerra desse homem E vamos ajudá-lo a chegar Canaã Olha pra quem está do teu lado E eu vou fazer mais Pastor Zilmar vai lá Por favor, dá um abraço nele Vem cá, vem cá El El, dá um abraço É Sirineu É Sirineu É Sirineu É Sirineu Bom gente, é justamente aqui O povo está dando o que falar Sobre esta profecia do pastor Eu vou deixar você abrir a boca Eu vou deixar você abrir a boca Pra dar o maior glória Que você puder Pega, 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 pega Pega a glória 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 VAMOS PARAR DE MATAR QUEM PRECISA VIVER! A MENSAGEM FOI DIRECIONADO A POSTRÕES REALAR PERDADINHO. QUEM É JESUS? Está gerando uma grande polêmica, viu gente? E todas as vezes que o mafioza pregou, pelo menos essa é a segunda vez, da primeira vez ele também foi ousado e fez lá uma atitude que muitas pessoas acharam que o pastor Gilmafioza não seria mais convidado para os Gideões. E essa segunda vez que ele volta aos Gideões missionários, ele causa alguma coisa. Como que o pastor Gilmafioza não temesse a ninguém e fizesse justamente aquilo que ele acha que tem que fazer. Vocês conseguem entender, minha gente? Vamos continuar aqui. Eu estou sentindo uma graça tão grande aqui. E aí? Eu estou sentindo uma graça tão grande. Aplausos 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 Aplausos